E o Big Brother? O que que esperaram? O que que esperam? Vamos torcer pra alguém? Eu fiquei uns três dias sumida, o povo achou que eu tava lá dentro, irmã. Já pensou? O povo ia me mandar embora no primeiro dia. Ia não. Eu ia desbocada demais. Muito explosiva, acho que não ia dar certo. Aí eu fiquei três dias sumida, o povo ainda cogitou de eu estar lá. Aí eu falei assim, gente, mas eu vou te falar um negócio, Bonnie me chama, eu preciso cantar lá, me chama, vai. Que eu quero pelo menos sentir um pouquinho. Agora no dia que eu for, eu vou aprontar todos. Pelo menos no dia que eu for cantar, não vai aprontar. Ah, rapaz, eu não sei te dizer, eu nunca fui convidado, então eu nunca pensei sobre isso. Mas eu adoro assistir, adoro, eu acompanho, eu acho que o Big Brother... É, eu acho muito legal aquilo, você conhecer as pessoas, as pessoas esquecem que estão sendo filmadas, Então tem um negócio, eu gosto desse lado meio psico, assim, do negócio. Então falta só o convite. Agora a Isa ia ganhar. Ela ia ganhar. Eu sei. Eu tenho certeza que ela ia ganhar, que ela é a rainha do golpe, ela ia dar o golpe. Ela ia ganhar o Big Brother. Eu sei que eu me divirto muito, sabe, a gente já participou cantando várias vezes, eu sempre acompanho, sempre dou a minha opinião, então eu tô doida pra começar logo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.